Os fantós de Kissinger Falem da terra sangrenta Os fantós de Kissinger Mas aqui também semeias No pátio da tua fábrica No lado da tua aldeia Fome a prostituição São filhas da mesma besta Que Kissinger tem na mão São filhas da mesma besta Que Kissinger tem na mão Valor à mulher primeira Na luta que nos espera Só não há vida possível Na liberdade comprada Na liberdade vendida A morte é mais desejada Na liberdade vendida A morte é mais desejada E a nato não chega a metros Abaixo hidrovião Na ponta de uma espingarda O povo da Palestina Mandou a Golda-me aí Uma mensagem divina Mandou a Golda-me aí Uma mensagem divina Mandou a Golda-me aí Uma mensagem divina E a Pomba de Kissinger É toda a América Latina Se lembra das suas farras E a mesma tropa domina Se lembra das suas farras A morrer sobre as farras Faz como um trabalhador Dorme sobre a tua enxada Faz como um trabalhador Dorme sobre a tua enxada Faz como um atirador Dorme sobre a tua enxada Faz como um atirador Dorme sobre a tua enxada Faz como o atirador, dorme sobre a espingarda Sobre a espingarda Sobre a espingarda Dorme sobre a espingarda Faz, dorme sobre a espingarda Sobre a espingarda Sobre a espingarda Sobre a espingarda